Olá, alunos e alunas do quarto ano que acompanham as aulas aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Moreto Cruz, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de Ciências Integradas. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos pais encarregados de educação, colegas, professores, familiares e todos aqueles que fazem parte deste time. Agradeço imenso a vossa presença. E agora, meninos e meninas, preparem os vossos materiais para podermos dar início à nossa aula. E aí? Já estão com os materiais? Isso. Vamos agora recordar o que vimos na aula passada. Qual foi o conteúdo que nós abordamos na última aula de Ciências Integradas? Quem se lembra? Isso mesmo. Nós falamos da diversidade cultural de Cabo Verde, das manifestações culturais de Cabo Verde. E aí? Consolidaram o conteúdo em casa? Estudaram? Fizeram o trabalho de casa? Isso mesmo. Acredito bem que sim. Então, vamos agora ver o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. A importância da cultura. Hoje nós vamos falar da organização da sociedade cabroverdeana. Bem, vamos iniciar a nossa aula com um desafio do dia. Como tu identificas na sociedade em que vives? Prestem bem atenção, alunos e alunas. É uma pergunta de reflexão. Portanto, pensem na resposta. Certo? Como sabem, todos os membros de uma sociedade têm que sentir bem integrados na sociedade em que vivem. Não é? Não é? Se eles têm direitos iguais e têm deveres a cumprir, então já sabem que numa sociedade tem normas, tem regras, tem leis. Não é? Portanto, para sentir bem integrados, o membro de uma sociedade tem que colaborar, tem que participar, tem que dar o seu apoio, o seu contributo. Tem que ser um cidadão responsável, respeitador, um cidadão que apoia, que dá o seu contributo. Que faz com que todos os membros de uma sociedade se sintam felizes e realizados. Certo? Muito bem. Agora, vamos falar um pouco da formação da sociedade caboverdiana. Como é que se formou a sociedade caboverdiana? Não sei se estão a lembrar, meninos e meninas, que nós já falámos aqui em uma das nossas aulas que já tivemos, não é? Também sobre a formação da sociedade caboverdiana. Já falámos de uma pequena história. Como é que se formou? Estão a lembrar? Que nós vimos que o processo do povoamento e da colonização do Cabo Verde pôs em contato dois povos com duas culturas diferentes. Estão a lembrar? Porque também nós falámos aqui que, antigamente, há muitos anos atrás, Cabo Verde era a colônia portuguesa. Lembram-se? Só deixou de ser colônia portuguesa a partir do momento que Cabo Verde tomou a sua independência. E isto aconteceu quando? Portanto, isso no dia 5 de julho de 1975. Então, estava eu a dizer que a sociedade caboverdiana formou-se a partir de quê? A partir da união de dois povos. Que povos? Os negros africanos e os brancos, isso, europeus. Portanto, a sociedade caboverdiana é o resultado da união dos povos africanos e dos europeus que colonizavam o antipélago desde o século XV. Portanto, o processo de povoamento e de colonização do Cabo Verde pôs em contato dois povos com duas culturas diferentes. Portanto, a sociedade caboverdiana resulta de negros africanos e de brancos europeus. Através de quê? Através da união. Certo? A sociedade caboverdiana, na atualidade, é mestiça. Ou seja, dos negros e dos brancos. Portanto, da união de negros africanos e de brancos europeus, nasceram os mestiços, não é? É por isso que se diz que a sociedade caboverdiana, na atualidade, é mestiça. Ou seja, a sociedade dos negros e dos brancos. Certo? Então, vamos ver um esquema que mostra a formação da sociedade caboverdiana. Temos aqui negros africanos e brancos europeus. Resultou o quê? Nasceram o quê? Nasceram os mestiços. Isso, nasceram os mestiços, que é a maior parte da sociedade caboverdiana. Portanto, a sociedade e a cultura caboverdiana são as mestiças, conservando traços europeus, traços africanos e inúmeros que resultaram da união dos dois. Podemos continuar? Ótimo! Assim, ao contrário de vários países africanos, não há etnias em Cabo Verde e as diferenças entre europeus e africanos desapareceram. O que significa etnias? Vou ler o conceito de etnias. Portanto, a sociedade caboverdiana refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de língua, cultura, tradições e territórios. Portanto, Cabo Verde não tem nenhum outro país em que ele partilha a língua, a cultura, as tradições e o território. Certo? Portanto, a sociedade caboverdiana, na atualidade, é uma sociedade jovem. Certo? Isto quer dizer que em Cabo Verde existem mais jovens do que idosos. Não é? Vejamos. Aqui temos o nosso país Cabo Verde, as 10 ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. Portanto, Cabo Verde, durante vários anos, foi um país de imigração. Ou seja, durante vários anos, os caboverdianos saem do seu país, vão para outros países a procura de melhores condições de vida, a forma de sobreviver. Não é? Mas, atualmente, certo? Agora, Cabo Verde começa a ser um país de imigração. O que significa país de imigração? Cabo Verde começa a receber estrangeiros. Escolhem Cabo Verde para recebirem. Não é? Portanto, quem são esses estrangeiros? Vamos ver exemplos. Aqui temos agora os chineses. É ou não? Estão a residir aqui em Cabo Verde. Quem mais? Temos os povos da costa da África, os guineenses. Temos os nigerianos. Não é? Que escolhem Cabo Verde para residirem. Temos os europeus. Vou falar dos portugueses, que também escolhem agora Cabo Verde para residirem. Não é? Isso. Portanto, agora, vamos então falar da distribuição da população imigrante em porcentagem, segundo o local de nascimento, região, continente e país. Estão a fará de Cabo Verde, ou seja, da recolha da colheca feita no ano 2018. Vejamos. Temos aqui os dados da distribuição dos estrangeiros, aqui em Cabo Verde, por continente, por região. Vejamos. Vamos começar pelo continente asiático. Vejam. Aqui temos a nossa barra. Não é? 2,4 significa o quê? É a quantidade de estrangeiros do continente asiático, certo? Que agora estão a residir aqui em Cabo Verde, em porcentagem, 2,4%. Certo? Agora vamos conseguir com o continente americano. Já no continente americano, temos mais estrangeiros americanos, não, os americanos, a residirem em Cabo Verde. São 4%, isso, 5,9%. E basta verem também aqui na barra, que mostra que é uma barra maior do que a barra que está no continente asiático. Certo? Continuemos. Agora vamos ver a Europa. A Europa, vamos ler? Isso, 11,8%. Significa que temos mais residentes europeus aqui em Cabo Verde do que americanos e asiáticos. Até aqui estão a perceber, meninos? Agora vamos ver a África. Vejam. Que conclusão podemos tirar? Isso, que temos mais africanos aqui em Cabo Verde do que os outros. estrangeiros, não é? E vamos ver a porcentagem. Isso, temos um total de 36,4%. Porcentos. Porcentos. Muito bem. E temos aqui a CDO. Não sei se está para lembrar que nós já falávamos aqui da CDO, não é? Quem se lembra o significado da CDO? Isso significa comunidade econômica dos estados da África Ocidental. Portanto, já sabem que o Paralelo de Cabo Verde faz parte mais de 14 países da CDO, não é? Portanto, como podem ver, aqui, esta barra indica o quê? Em porcentagem, a quantidade de imigrantes estrangeiros residentes em Cabo Verde. São de que países? Cabo Verde? Entra. Não. São apenas os 14 países, não é? Sem Cabo Verde. Estamos a falar dos imigrantes estrangeiros residentes em Cabo Verde. Certo? Ok. Agora, já vimos a distribuição por continente-região. Agora, vamos ver a distribuição desses imigrantes, imigrantes, melhor dizendo estrangeiros, por país. China. Quantos porcentos? Isso. 2,3. Meninos e meninas, não se esqueçam que estou a falar. No ano 2018. Certo? No ano 2018. O que é? Aqui? É o que nem agora aqui, não é? 2,3. Brasil. 3,5%. Certo? Senador. 5,8%. Portugal. 7,6%. Estão a ver? Está acontecendo que está a aumentar. Não está a fazer. A verdade está a aumentar. Não é? Portanto. Angola. 12,4%. São Tomé e Príncipe. 23,5%. Guiné-Bissau. 31,3%. E vamos continuar. Outros. Aqui nós estamos a falar de outros países que nós referimos aqui. Certo? Então, vamos ver a porcentagem. Isso, 11,2%. Vamos voltar a distribuição para o continente-região. Reparem bem no gráfico que nós temos aqui. Vamos tentar identificar o continente que tem menos residentes iminentes em carro verde. Observem bem. E basta ver em quê? E basta ver nas barras que temos aqui. Aqui o continente? Isso! É o continente asiático. Com 2,4%. Agora, neste mesmo gráfico, vocês vão tentar identificar o continente em que tem os países, não é? Com maior número de imigrantes residentes em carro verde. Estamos a falar de quê? Isso! Dos países da CDEO. Com quantos porcentes? Isso mesmo! 43,4%. Não há dúvidas? Isso! Agora, distribuição para o país. Observem bem neste gráfico, não é? Vocês terão que identificar dois países que têm o mesmo número de imigrantes residentes em carro verde. Quem já identificou? Quem já viu? Todos já viram? Então, vamos lá! Quais são esses países? Isso mesmo! A China e Guiné. Estou a referir a Guiné. Olha aqui. Com quantos porcentes? Isso! 2,3%. Isto quer dizer que, com o estudo feito no ano 2018, China e Guiné têm o mesmo número de imigrantes residentes aqui em carro verde. Ou seja, a mesma porcentagem. Porque aqui estamos a falar da porcentagem. China e Guiné têm a mesma porcentagem de imigrantes residentes em carro verde. Aqui no mesmo gráfico, desculpem, no mesmo gráfico, vocês vão observar, observem bem, vocês vão identificar o país com maior, não é? Porcentagem de imigrantes residentes em carro verde. Estou a falar do país? Já identificaram? Isso mesmo! É Guiné e Sal. Com quantos porcentes? Vamos ver? Isso! 31,3%. Portanto, nós acabamos de ver a distribuição por continente, região, a distribuição por país dos imigrantes estrangeiros residentes em carro verde. Não se esqueçam que esses dados são os dados do ano 2018. Certo? Ok. Agora, vamos exercitar, não é? Vamos fazer um pequeno exercício. Exercício 1. Assinale a opção correta. A sociedade de carro verde é o resultado da união dos povos. De que povos? Temos aqui três opções. Certo? A primeira opção, americanos e africanos. A segunda opção, europeus e americanos. E a terceira opção, europeus e africanos. Vocês terão de escolher apenas uma opção. A opção que fala de quê? Que da sociedade carro verdeana, que é o resultado da união dos povos. Estão a lembrar que nós já tínhamos falado. Quais são os povos? É que uniram, é que deu origem a uma sociedade carro verdeana na instituição. Leram-se? Então é só recordar. Vamos lá? E aí? Conseguiram? Conseguiram recordar? Conseguiram? Isso! Vamos fazer a opção. Portanto, a sociedade carro verdeana é o resultado da união dos povos. Do povos? Isso! Dos europeus e dos africanos. Ótimo! Vamos passar para o próximo exercício. Leiam comigo? Completem os espaços com as palavras do quadro. Ao lado. Ao lado. Observem bem. Temos o nosso quadro e temos as palavras. Vamos ler. Vestiços, brancos, negros, imigração, imigração e jovem. Agora vamos ver as frases. Temos quatro frases. Frase A. A sociedade carro verdeana é o resultado da união dos. Temos aqui. Temos aqui dois espaços. Temos aqui dois espaços. Certo? Para preencherem com as palavras que temos aqui do quadro. Certo? Bem. Dessa união nasceram os, palavra que serve ali, que são a maior parte da sociedade carro-verdeana. C. Cabo verde foi durante vários séculos um país de... Para completar. Atualmente, a sociedade carro-verdeana começa a ser também de... É só escolher palavras que adicuam a cada espaço. Temos ali de acordo com tudo que nós vimos hoje sobre a formação da sociedade carro-verdeana. Agora tudo é convosco, meninos e meninas. Temos ali de acordo com tudo que nós vimos hoje sobre a formação da sociedade carro-verdeana. Temos ali de acordo com tudo que nós vimos hoje sobre a formação da sociedade carro-verdeana. Temos ali de acordo com tudo que nós vimos hoje sobre a formação da sociedade carro-verdeana. E aí, meninos e meninas, conseguiram? Conseguiram? Identificar cada palavra para cada espaço? Então, podemos fazer a correção? Isso mesmo. Então, vamos ler a frase A. A. A sociedade carro-verdeana é o resultado da união, isso, dos negros e dos blancos. Isso mesmo. B. B. Dessa união nasceram os mestiços, que são a maior parte da sociedade carro-verdeana. Isso mesmo. C. 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 Isso, de imigração. Nós vimos o conceito de imigração, não é? Isso mesmo. Atualmente, a sociedade cafetiana começa a ser também de, exatamente, de imigração. Muito bem, meus meninos e meninas, agora é hora de trabalho de casa. Façam ali o registro, não é? Circulam os nomes de dois países com mais números de imigrantes em Cabo Verde no ano 2018. Vão circular dois países com mais números de imigrantes em China, Guiné-Bissau, Angola, Portugal, Brasil, Senegal e São Tomé e Príncipe. Já sabem, se tiverem quaisquer dúvidas, perguntem ao vosso professor, está bem? Eles estarão ali para vos auxiliar em tudo o que vocês necessitarem, certo? Ok. Muito bem, vamos agora à síntese da aula. Hoje, na nossa aula, nós falamos de quê? Isso, da formação da sociedade cabelhada. Falamos da união do povo africano e do povo europeu, em que nasceram aqui os mestiços. Falamos também da distribuição dos imigrantes residentes em Cabo Verde por continente, por região e por país. Também nós vimos continentes com mais residentes em Cabo Verde e continentes com menos, certo? Meninos e meninas do 4º ano, chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Continuem a se prevenir e a porem em prática as medidas sanitárias impostas pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Já sabem que o coronavírus está aí, portanto, vocês terão que fazer a vossa parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, estaremos todos passados. Fiquem bem, beijinhos!